E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. É, parece que tá trancado aqui, né? Desta vez, pessoal, mais uma vez aqui na nossa série de Resident Evil 5. Eu estou sozinho, mando um salve aí pra galera, LF. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o LF Detonator do canal LF Detonator. Estou fazendo aqui uma participaçãozinha marota na série do Pedro aqui. E vamos lá, né? Vamos lá com a Sheva mesmo, não tem outra escolha. Ó, seguinte, tem uma munição de shotgun aqui, você vai querer deixar pra trás? Eita, caralho! Ó, consegui sair sem levar a pirocada. Porra! Ah, não! Aí, cadê? Já come os dois aí, a parede. Beija a parede, filha da... Esses caras só saiam fazer isso, né, cara? Eu gostava mais dos caras Resident Evil 4. Olha isso, tá? Olha isso, tá? Esse cabrão. Ó, tem outra granada aqui, tem duas granadas, uma aqui, outra aqui. Peguei essa granade. Lá embaixo tem munição de shotgun que você não pegou? Véi, nosso bagulho tá cheio demais, mano. Não, tô muito cheio de item, cara. Eu vou jogar essas balas de pistola tudo fora. Dá aqui pra mim. Ah, aqui, ó, aqui, ó, já sei, já sei, já sei, já sei. Ah, o que que faz? Ah. Aí você joga, troca, vai. Não tem como dar mais, não tem como dar mais. Sério? Ah, me dá bar... Ah... Boa. Se tem granada, não tem, né? Nossa, tá cheio de erva, cara. Você vai subir o outro, né? Você vai subir o outro, né? Vamos lá, pra você subir. Tem um... Deixa eu ver essa aí embaixo, eu consigo pegar aquela munição de shotgun. Pera aí. Caraca, a gente tá com muito item, velho. Pior. É, no começo do jogo é assim, daqui a pouco, depois do... Ah, já peguei, já pegou a munição daqui? Assumiu. A munição daqui sumiu. Eu acho que eu já peguei, não sei. Vamos lá. Vamos lá, então. Cheva. Você nasceu com... Você nasceu de seis meses, foi? Tem uma granada aqui, ó. Eu vou pegar essa granada, chega aí, que eu vou dar os tiros aqui pra te ajudar. Vamos lá, eu ia perguntar se você nasceu quadrado. Sério, eu ia dizer que você ia falar isso. Eu ia perguntar se você nasceu. Vai lá, vira a trilha do Matrix agora. É, ele levanta de novo, daí você vai querer fugir dele ou você vai querer peitar ele? Não, não, eu peito até ele morrer. Ele volta todo doidão. Nossa, essa parte eu tô f*** do cara. Sai daí que eu vou... Pode deixar, deixa eles chegarem aí. Aí. Boa. É difícil, tem um parceiro desse, quem precisa... Vai, vai, pode passar, vai, vai. Vai, 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 passa, pô, tria, tria. Relaxa. Tem. Taca MP6 também, né? Ó, tem uma granada aqui no... No bagulho. Caralho, o que eu faço agora? Caralho, tá droppando erva aqui que nem... Toma. Tá, eu vou trazer pra cá pra gente pegar logo essas ervas daqui. Pode descer aqui. Errou! Véi, eu não sei o que tá acontecendo, mano. No bagulho de garrelho. Milagre, seu... Tarado. Nossa, negarrou. Ô, que mentira. Porra, eu tava apertando... Filha da p***. Vai, quebra o bagulho aí. Pode deixar que eu cuido deles. Tá aberto. Tem ervaí, tá aqui, ó. Morreu a sumir. Não, tá as duas aqui. Pega aí, pra curar nós. É, eu tô sem espaço. Eu também. Sério? Ele acabou de dar restart pra pegar espaço, hein? Olha lá. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ai! Cadê você? O Atarrel, onde você que tá, Gaia? Gaia. É você. Ai, filho da p***. Tá! Nazareto! Além dele fazer... Eu errar o tiro, me bater... Eu ainda destruir a p*** que eu deixei lá pra pegar no cara de motocerra. Ah, galera aqui. Tomou. Porra, esses caras foram chatos, hein, véi. Vamos ver. Sobrou quantos negócios pra explodir? Um. Chega mais aqui, chega mais aqui. Tudo bem, a gente tem granada... Granada... Chega mais aqui, chega mais aqui. Que granada você tem aí? Tem o... Explosivo, tem uma explosiva. Deve ter mais por aí. O B tá aqui. Fica lá atrás, tá? Olha aqui, é... É. Não, eu ia falar pra gente... Deixa eu... Deixa eu... É, porque meio que eu tô ali atrás. Era pra ser. Eu acho que tem... Duas... É... Duas presets. Um pra sozinho e outro pra... Vem. Você tá com a pacada dele? Eu achava que ele não serve igual o do R4, não? Não, porra. Vem pra cá. Vem pra cá. Onde você vai? E aqui? Você não vai correr aqui pra dar pirocada nele, não? Não, porra. Ele tem que... Tem que matar ele antes de pegar a coisa. Você tá quase morrendo aí, porra. Aqui. Não, atira nele, vai. Coisa isso aqui. E aí? Ó, ó, ó. Ó o garoto vindo ali. Ele caiu? Não. Ai! Saí daí, saí daí, saí daí. Merda. Ah, olé. Ô, pra onde que ele foi? Cheguei, 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 cheguei. Pô, ele não tá caindo mais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cadê a sua granada? Traz ele pra cá, que que tem barril. Peguei. Vai, vem dar pirocada nele. Ah, os... Ixi, ele vai matar. Não, ele não ataca se... Se eu tiver pirocado. Vamos lá, aqui, ali, aqui. Olha aqui. Se tivesse nada. Acho que ele morreu. E aí? Agora, vai lá. Ele bem que podia matar os próprios colegas, né, cara? Você é bem... Ele fica... Ele é bem mais fácil de se enfrentar do que o do 4, cara. Eu também acho. Ah, não. Eu acho que o do 4 eu pego na... O do 4 eu pego na faca. Não, mas assim... Só que tem um porém. Esse daqui, o único problema dele é que ele é resistente pra caralho. Ah, olha só. Nossa senhora. Eu vi ele te cortando agora. Vai, arrebenta ele. Ah, já morreu. Mas então... E agora, olha aí, ó. Ó, equipa a sua metralhadora. Ai. Ai, ai, ai. Péssima hora, péssima hora, péssima hora. E agora? Volta, 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 volta. Como ele tá só girando o bagulho? Então vai pra lá, vai pra lá. Corre daí, corre daí, corre daí. Ufa, ainda bem que eu sou o mito das galáxias, Arábia. Cuidado aí, Elef. Ô, louco, velho. Achei que isso ia assim. Era só pra nós curar aqui, na moral. Porque tava muito... Bom, conseguiu... Como diria o padre que medo e o filhão do capeta. Filhão da ponta. Bora lá. Agora é a parte que tá... Vambora. O que você tá fazendo aí, Caty? Tô... Oh. Eu tô vendo aqui se eu consigo espaço pra mim... Pra mim recarregar a minha submachine gun. Nossa, eu acabei de bala pra inimigo, velho. Ah... Tem mais... Será que não tem mais munição pra cá, não? Eu acho que não. Ó, a gente tava deixando uma granada passar aqui, ó. Peguei. Velho, você acredita que eu tô jogando de luva? Tá frio aí? Não, é por costume mesmo. Você mora em Curitiba, bora? Bora. Moro. Tá porra, aí deve ser o frio do inimigo, velho. Não, nem tá tão frio. Agora deve tá fazendo o quê? 15 graus. 15 graus? Deixa eu ver aqui, que eu tenho o termômetro aqui. Aqui tá 21, velho. Aí tá calor. Tá, tá super calor. Aí chegamos na parte... Ah, velho. Tem um monte de parte antes ainda, mano. Ah não, é essa parte mesmo, tá certo. É aqui mesmo. É que eu tava achando que essa parte era a parte do... Dos cachorros lá do trem, tá ligado? Não, porque lá o coitado já tá morto. Bom, mas então vamos encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. A gente vai mostrar a cutscene aqui. Vamos desviar dos negócios. A menos que o de nós faça cagada aí e acabe morrendo. Vai, pega aí. O de nós... Ah, não, lá vem ele. Não, lá vem ele. Lá vem ele. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir o nosso canal de lives também. Agora ficou em 30 FPS a CG. Sim. Essa parte eu achei muito louca, velho. Primeira vez que eu joguei. Essa parte eu achei louca de pedra a primeira vez que eu joguei. Não, mas se liga na lógica. Ah. Se liga na lógica. Ó lá. Os caras de moto na África, mano. Por que na África não tem moto? Não, mano. Porra, até no Brasil tá difícil conseguir moto. Os caras conseguiram as 40 motos pra fazer... Atira aí, não deixa eu morrer não, caralho. Ai, meu cu. Pelo problema de sincronização, você pode acabar morrendo aqui, cara. Ai, meu cu. Eita, ele queria beijar eu, você vê? Dá um beijinho nessa boquinha aí, maravilhosa. Eita, olha os caras. Bota o cross. Eita, olha os caras. Ele saiu pegando fogo, véi. Não tem mais um lugar pra desviar, não? Ah, bom. Nossa, a bala acabou, velha hora. Tinha que ser. Sempre, é sempre. É clichê do caralho também, né? Exatamente na hora a bala acaba. Ué? Não era pra ter mais uma vez pra desviar? Não. São só duas vezes. O Josh que dá pra jogar no canal. Chegou. Chegou a... Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e... Valeu. Valeu, falou. E até a próxima. Um abraço e... Até mais. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho